Olá, pesquisador! Seja muito bem-vindo ao Espaço da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aqui você encontra, de forma simples e objetiva, dicas que ajudam a tornar a sua pesquisa de jurisprudência ainda mais eficiente. Nos vídeos anteriores dessas dicas de pesquisa, nós aprendemos como utilizar símbolos e operadores na criação de critérios textuais de pesquisa. Nesse vídeo, nós vamos elaborar juntos um critério de pesquisa completo, utilizando todos esses conhecimentos que vimos nos vídeos anteriores. Pesquisador, como nós utilizaremos conceitos vistos nos vídeos anteriores, é muito importante que você veja esses vídeos antes de assistir esse vídeo aqui. Para iniciar a sua pesquisa, basta clicar em Jurisprudência e selecionar Jurisprudência do STJ. Nessa página, é só digitar aqui a palavra desejada. Vamos criar um critério textual completo sobre o assunto da Súmula 610 do STJ, que tem o seguinte teor. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato do seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Para pesquisar esse assunto, o primeiro passo é identificar os núcleos de ideias necessários para o resgate. No caso da Súmula 610, os núcleos são Suicídio, Dois Primeiros Anos e Contrato de Seguro de Vida. Identificados os núcleos, passamos para o segundo passo, que é pensar nas possíveis maneiras de escrever essas ideias e nos conectivos que vamos usar. Para o núcleo suicídio, além dessa palavra suicídio, existem as diversas variações do verbo suicidar-se. Nós conseguiríamos resgatar todas essas variações escrevendo suicídio-cifrão. Então, agora já sabemos como escreveremos o primeiro núcleo, suicídio-cifrão. Muito bem, para o núcleo Dois Primeiros Anos, também podem ser usadas as inspeções dois anos, dois anos com numeral e bienio. Uma boa estrutura para esse núcleo é... Agora já sabemos também como escreveremos o segundo núcleo. E para o núcleo Contrato de Seguro de Vida, é importante pensar nas variações de número e na possível utilização das expressões Contrato de Seguro, Seguro de Vida, Segurado e Segurada. Um bom resultado é alcançado com o seguinte critério. Agora sim, temos cada um dos três núcleos estruturados em forma de critério de pesquisa. Muito bem, agora que temos os três núcleos, passaremos para o terceiro e último passo da montagem desse critério de pesquisa, que é unir esses três núcleos utilizando os conectivos que aprendemos em todos os vídeos anteriores. Para o caso que estamos analisando, uma boa opção é usar os conectivos COM e MESMO, colocando COM entre os núcleos 1 e 2 e colocando MESMO entre os núcleos 2 e 3. Assim, temos o critério de pesquisa completo para resgatar o assunto tratado na Súmula 610 do ECJ. Vamos ver o resultado que conseguimos com o critério que a gente construiu? Vamos lá! Com o critério que criamos, conseguimos resgatar a Súmula 610, 49 acórdons que tratam exatamente desse tema, e 513 decisões monocráticas. Além disso, todos os demais produtos criados pela equipe de jurisprudência. No nosso exemplo, foram seis informativos, um jurisprudência em teses e uma pesquisa pronta. Pesquisador, todos os vídeos dessa série Dicas de Pesquisa estarão disponíveis no canal do STJ no YouTube. Convido você a sempre que sentir necessidade ver e rever esses vídeos, pois aqui nós colocamos a essência de uma boa pesquisa de jurisprudência. Um grande abraço!